Música Aposentados e pensionistas do INSS vão ter que comprovar que estão vivos se quiserem continuar recebendo seus benefícios. A meta é evitar fraude em caso de morte, como já foi registrado muitas vezes. Os beneficiários serão convocados quando chegar a hora de fazer a prova de vida. Em janeiro do ano que vem, os aposentados e pensionistas segurados pelo INSS, antes de receber o benefício, vão ter que passar por um recadastramento. Só leva o dinheiro se preencher um formulário que será usado para atualizar os dados da Previdência. As informações serão repassadas no mesmo banco onde o aposentado ou pensionista recebe o benefício. O governo federal quer banir os pagamentos indevidos. Em muitos casos de fraude, o segurado morre e a família não informa para continuar recebendo o recurso. No Acre, essa prática era comum. Como os cartórios passaram a ser obrigados a informar as certidões de óbito, a Previdência conseguiu impedir muitos golpes. O problema é nas regiões mais afastadas, onde o beneficiado morre e a família não procura o documento de comprovação do óbito. A Previdência tendo um banco de dados atualizado, consistente, ela tem a certeza de que está pagando para a pessoa certa e na data certa. Então é importante que, tendo esse banco de dados atualizado, certamente vai se reduzir as possibilidades de fraude ou pagamento indevido de benefício. Antes do recadastramento, a Previdência Social vai convocar o segurado para fazer prova de vida, por carta ou através de um comunicado, na tela do Caixa Eletrônico. Quem recebe por cartão magnético terá que renovar a senha. No caso de um segurado que não possa se locomover, a família deve avisar a Previdência para que um servidor vá à casa do aposentado ou pensionista.